A Novinha A Novinha A Novinha A Novinha me chamou, chamou pra dançar Cheguei na seresta pra fazer o papapá A Novinha me chamou Aumenta aí rapaz, essa miséria desse som Que as meninas tão noção, cê não tão vendo não? Pá, 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 pá Vai descendo, vai subindo, rebolando sem parar Pá, 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 pá Vai descendo, vai subindo, rebolando sem parar Pá, 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 pá Eu ia tão ficando doido de tanto falar Pá, 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 caixa, quase passa Mas eu não gosto que passe Tá o Nicana Brava O rei do Bradinha Pá, 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 pá Vai descendo, vai subindo, rebolando sem parar Pá, 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 pá Vai descendo, vai subindo, toca Periquito com milho e põe na panela Aqui, ó, desse cara O milho toca, né, velho? Nesse óleo, até amanhã eu acho que ela dança A rocha